Uma tendência que tem surgido na área da arquitetura são os chamados prédios verdes, que são construções planejadas para economizar o máximo de água e energia possível. E é um exemplo desses projetos que a gente vai apresentar agora para você. Nós vamos conhecer o novo prédio aqui da Unicesumar, que está sendo construído totalmente sustentável. E também entender como que essas medidas ecológicas podem, a longo prazo, fazer toda a diferença. Bom, nós estamos agora no mirante do prédio, já equipados com capacete, para fazer um tour aqui pelo edifício. E quem vai falar para a gente mais sobre essas medidas sustentáveis tomadas aqui na construção desse prédio é o Marco Humberto, que é o engenheiro civil responsável pela obra. Marco, conta para a gente quais foram as medidas tomadas para se economizar energia e pensar de uma forma sustentável. Bom, o prédio já foi pensado num arquitetônico para ser sustentável. Então, nós temos toda uma fachada de vidro, onde você tem uma economia de energia de iluminação. O estrutural desse prédio é protendido. Com isso, a gente teve um consumo muito menor de madeira, que o sistema exige menos madeira. O prédio tem alguns sistemas que ajudam. Sistemas de ar-condicionado é um sistema inteligente, BRF, onde te dá uma economia e um melhor ganho de qualidade. Bom, ainda aqui no mirante, já temos aqui uma estrutura que está sendo colocada para, posteriormente, colocarem os ar-condicionados. Marco, explica para a gente um pouco mais dessa estrutura aqui. Essa é a área que vai ser colocada os equipamentos de ar-condicionado. Existe um piso elevado, onde a tubulação vai passar, se vocês estão vendo ali, a tubulação saindo ali, ela vai passar tudo por baixo. E aqui em cima dessa estrutura metálica vai ficar todas as máquinas de ar. Então, foi feito assim para facilitar a manutenção, descarga. Essas são as células fotovoltaicas, vieram da China. São 84 placas que vão ser colocadas nessa estrutura, que vão produzir energia. Então, daí a gente consegue aproveitar a energia solar para transformar para a energia elétrica. Marco, e o que são esses canos que a gente está vendo que tem por toda a estrutura, para que eles servem? Isso aqui foi pensado para atender a nova norma de desempenho, que nós bolamos esse sistema para poder fazer a limpeza da fachada. Então, hoje nós estamos usando na obra, para acabar de montar a fachada, mas ela vai ficar, vai permanecer. E depois é usada para descer os balancinhos e fazer a limpeza da fachada. Uma ou duas vezes por ano, três vezes por ano, é isso aí. Bom, agora a gente está aqui no segundo pavimento e a gente pode ver que os meninos já estão instalando as luminárias, né? Como que vai funcionar a questão da lâmpada? Vai ter uma economia de energia também ali? Como que vai ser? É, as lâmpadas são todas de LED. Nós temos 1.200 luminárias e 5.000 lâmpadas de LED. São muito mais eficientes, muito mais econômicas e tem uma duração, uma vida útil muito mais longa. Bom, terminamos aqui o nosso tour pelo prédio. Quero agradecer a você, Marco, por ter nos acompanhado e ter explicado mais a respeito dessa questão da sustentabilidade aqui do novo prédio da Unicês do Mar. E vocês têm uma previsão para quando vai concluir a obra? Quando que o pessoal vai poder conferir como ficou? Até o final do mês eu quero liberar para a mudança. Então vamos ver se mês que vem o pessoal já está frequentando o prédio. Bom, terminamos aqui o nosso tour pelo novo prédio da Unicês do Mar, que logo, logo estará pronto e você vai poder conferir também de perto como que vai ficar. Espero que você tenha gostado da matéria e que leve também aí para o seu dia a dia, para a sua vida, um pouquinho mais de sustentabilidade. Sustentabilidade